O corpo de um homem foi encontrado em uma vala no município de Garuva, gente. O cadáver estava em avançado estado de decomposição. Veja agora outras ocorrências da região no Giro do Balanço Geral. Foi enterrado o corpo da professora Ana Lúcia Weber, de 50 anos. Ela morreu após se envolver em uma colisão entre moto e carro no bairro Aventureiro, em Joinville. Segundo as equipes de socorro dos bombeiros, o veículo teria cortado a frente do motociclista. E com impacto, a carona foi arremessada para a calçada. O motorista do carro não se feriu. O tronco de uma árvore caiu sobre uma mulher em Massaranduba. Rita das Graças de Moraes, de 49 anos, estava em uma chácara. Ela foi socorrida pelo helicóptero Arcanjo e levada até o Hospital Santa Isabel de Blumenau, com suspeita de lesão na coluna. Policiais da Divisão de Repressão ao Crime Organizado da DEIC de Florianópolis apreenderam o fuzil e diversos materiais de arsenal bélico. As armas pertenciam a uma facção criminosa do estado de São Paulo. Os policiais acreditam que elas seriam usadas para cometer uma chacina na capital do estado. Um incêndio destruiu parte da Casa de Comando de Motores da Estação de Tratamento de Esgoto do Samai, em Jaraguá do Sul. Os bombeiros foram acionados. Mais de mil litros d'água foram utilizados para apagar as chamas. O motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste. O acidente foi registrado em frente a uma universidade localizada na Avenida Marquês de Olinda, bairro Anitta Garibaldi, em Joinville. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.